Música Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse nosso amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor me entreguei demais Talvez até o meu amor te sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Não vou sentir saudades de você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou me arriscando te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais, mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai esquecer de mim Por isso eu tenho que ir embora Por isso eu tenho que parar pra pensar Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Sei que estou me arriscando te perder Sei que estou me arriscando te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo